Olá, seja muito bem-vindo a nossa quarta aula aqui do curso básico de Canva. Meu nome é Leandro Moschini e aqui eu falo sobre tudo que você precisa saber do zero a ficar rico com Canva. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como você pode editar os seus primeiros elementos gráficos dentro do Canva. Então agora é o momento onde a gente coloca a mão na massa e começa a criar os primeiros objetos gráficos e é quando você começa a produzir de verdade. Até aqui a gente aprendeu muita coisa legal, como criar sua conta no Canva, como você poderia escolher os primeiros modelos e layouts, mas agora é que a gente começa a produzir. Se você não viu as aulas anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima em algum dos lados para que você possa conhecer as aulas anteriores e chegar aqui neste momento onde nós estamos, desse curso básico de Canva. Se você é novo por aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, mas não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês e ensinando vocês a utilizar o Canva de forma profissional, tá bem? Então solta a vinheta e bora aprender como começar a trabalhar, como começar a editar nossos primeiros objetos gráficos. Muito bem pessoal, estamos aqui na tela do meu computador e hoje a gente vai trabalhar então com os elementos gráficos aqui do Canva. Na aula anterior você aprendeu como escolher o design que você quer trabalhar, então existem inúmeros modelos de layout para você trabalhar e hoje a gente vai trabalhar aqui com um design de post para Instagram. Então eu vou clicar aqui na minha aba de criar um design e vou colocar post em Instagram. Vou abrir aqui o modelo que eu quero trabalhar e aqui a gente chega finalmente no lugar onde os nossos designers vão trabalhar, onde vocês vão trabalhar. É aqui onde eu começo a minha criação. Vocês viram que o design já abriu aqui como um design novo com um modelo de post para Instagram, né? Então você pode ver aqui em cima que o nome do design está design post do Instagram, né? Bom, para a gente começar a trabalhar, a gente vai explorar a nossa aba de elementos. Para vocês poderem acessar a aba de elementos, ela fica aqui no canto esquerdo, você vai clicar e ele vai te mostrar já alguns elementos aqui. Por enquanto ele não tem base para te mostrar o que você quer especificamente e a gente vai usar sempre a barra de pesquisa para buscar os elementos que você deseja. Quando vocês clicarem na barra de pesquisa, a gente vai entender que existem N formas, N tipos de elementos. Aqui as categorias que o próprio Canva te permite usar são usado recentemente. São todos os elementos que você utilizou nos últimos designs que você fez. Linhas e formas é quando você deseja inserir um elemento geométrico, né? Nós temos aqui linhas, nós temos quadrados, nós temos círculos, nós temos triângulos e por aí vai. Tudo que você precisar de formas vai estar dentro dessa categoria, certo? Bom, a segunda categoria que nós vamos ter aqui de elementos são elementos gráficos. Os elementos gráficos são basicamente tudo o que você precisa. Ícones, são desenhos, são cartoons, são fotos. Tudo o que você precisa vai estar aqui. Então, você vai encontrar uma infinidade de elementos gráficos para poder trabalhar. Você poderia, por exemplo, escrever aqui hambúrguer e ele te mostraria todos os elementos gráficos relacionados a hambúrguer. Bom, se a gente voltar aqui nas categorias, a nossa próxima categoria são as figurinhas, que são os famosos stickers. Sabe aquelas figurinhas que nós utilizamos no WhatsApp? Pois bem. Então, as figurinhas são a nossa próxima categoria de elementos. Você vai poder utilizar essas figurinhas para deixar o seu design com movimento, mas é importante lembrar que se isso vai para o Instagram, o Instagram não suporta GIFs, né? Que é o modelo dessas figurinhas. Isso é importante você saber. Para onde eu vou exportar esse conteúdo? Se eu estou falando do Instagram, não adianta você colocar movimento, que ele não vai ter movimento na sua foto, tá bem? Vamos voltar aqui para ir para a próxima categoria. Nós temos a categoria de fotos. Aqui a gente está falando realmente de fotos de copyright livre. O que isso significa? São fotos que você pode utilizar à vontade, que não existe nenhum tipo de direito autoral. A gente pode inserir essa foto aqui dentro do seu design e você não vai ter nenhum problema postando lá no teu Instagram ou qualquer rede social que você venha produzir ou se for para uma apresentação. Então, você vai ter uma infinidade aqui de fotos para poder utilizar lá dentro dos seus designs. A próxima categoria que nós temos aqui são os vídeos. Os vídeos basicamente seguem o mesmo padrão das fotos, só que com movimento. O Canva também permite que você trabalhe com vídeos dentro dos seus designs e você vai encontrar eles por aqui. Bom, a próxima categoria então é a nossa categoria de... Vamos abrir aqui. Nossa próxima categoria é a categoria de gráficos. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas basicamente são gráficos que você vai poder utilizar para ilustrar aí os seus elementos. Então, se você clicar aqui e adicionar ele ao seu design, ele vai te abrir aqui uma tabelinha um pouquinho mais complexa, vai exigir que você tenha um conhecimento prévio de Excel, mas basicamente ele faz gráficos baseados nos dados que você insere aqui do lado. Isso ajuda aí para quem está produzindo relatórios ou produzindo apresentações para apresentar lá no trabalho, tá bem? A gente não vai explorar muito isso agora porque o nosso intuito é explorar elementos básicos do Canva e claro, é importante vocês saberem que existem, mas não é nesse momento que a gente vai trabalhá-los. Aqui também ele vai permitir que você tenha a aba de tabelas, que basicamente são tabelas que você também vai imputar dados dentro delas aqui, ele já cria no formato que você deseja, ele permite inclusive depois que você adicione colunas ou insira linhas e também as exclua. Bom, retornando aqui, a gente tem as molduras. As molduras basicamente são elementos gráficos que você pode adicioná-los ao seu design e depois colocar uma foto aqui dentro. Então, eu coloquei uma moldura aqui, por exemplo, vou buscar lá uma outra foto na nossa aba de fotos e ela vai ficar aqui dentro dessa moldura. Essa é uma funcionalidade muito legal porque ele mantém a qualidade da foto e coloca nesse formato da moldura que você deseja. Bom, ainda dentro das nossas categorias de elementos, você vai ter aqui as grades. Grades nada mais são do que molduras em formato de grade. Então, vamos imaginar que você queira inserir aí três fotos dentro do seu design com tamanhos diferentes, você vai inserir uma grade e cada uma dessas repartições aqui vai se tornar uma foto da maneira como você está dispondo aí dentro da grade. Bom, indo aqui de novo para os nossos elementos e nossas categorias, a gente tem os áudios que basicamente são uma biblioteca que o Canva te permite utilizar as próprias faixas de áudio que a gente tem aqui dentro. Então, o Canva também tem músicas de copyright free, ou seja, sem direitos autorais, que você pode utilizar dentro da plataforma. Bom, entendendo agora quais são os elementos, os tipos de elementos, é importante você entender o que a gente pode fazer com esses elementos ali dentro. Então, vamos começar explorando aqui e eu vou trabalhar com um exemplo. Imagine o seguinte, que nós estamos trabalhando um post para uma hamburgueria e que eu quero fazer lá um post de uma promoção dessa hamburgueria. Eu vou produzir ele aqui junto com vocês e vou usar as funcionalidades dos elementos para vocês entenderem como que a gente movimenta esses elementos ali dentro. Então, vamos imaginar lá que eu quero trabalhar com uma hamburgueria. A primeira coisa que eu vou colocar aqui dentro é hambúrguer, certo? Porque é isso que eu quero criar aqui dentro. Eu quero começar então com uma foto que seja o meu fundo de trabalho. Então, eu vou escolher aqui dentro das possibilidades que eles me deram uma foto para ser o meu início de trabalho. Essa foto, como que eu posso trabalhar ela? Existem inúmeras funcionalidades que eu posso fazer com essa foto, mas nesse meu caso eu quero colocar ela de fundo, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vai ter uma funcionalidade chamada definir imagem como plano de fundo. Então, eu posso colocar ela aqui em tela cheia e ela vai ser o meu fundo total aqui do meu post. Ou também eu posso voltar aqui, desprender ela do fundo e eu posso trabalhar. Eu posso cortá-la clicando na foto e ele vai me abrir esses direcionais onde eu posso esticar mais a foto ou eu posso diminui-la ou até mesmo posso cortar uma parte da foto, certo? Então, aqui ele me permite fazer esse tipo de trabalho com essa foto. Bom, então nesse caso aqui eu quero colocar a foto como meu fundo. Então, definir a imagem como plano de fundo. Só que a partir de agora eu não quero só deixar essa foto aqui no fundo. Eu quero colocar também um elemento gráfico que é o preço. Eu estou falando de uma promoção. Então, eu vou procurar aqui um símbolo de dólar, por exemplo. E ele vai mostrar todos os meus elementos gráficos. Veja que eu saí da foto e pesquisei dentro de elementos gráficos. Essa barra de pesquisa ela permite que você pesquise qualquer tipo de coisa e o próprio Canva vai buscar esse símbolo para você. Aqui eu não vou me importar muito com a qualidade do design mas é mais mostrar os elementos para vocês. Então, eu vou inserir aqui um símbolo de dólar e ele está aqui só que ele está preto, está vendo? Ele está atrás dessa imagem preto. E aí você vai me dizer Leandro, o que eu faço agora? Era esse símbolo que eu queria não dá para mexer nele? Dá sim. Então, a gente vai trabalhar agora como mudar a cor desses elementos gráficos. Eu vou clicar no elemento aqui no nosso cifrão nosso cifrão de dólar nosso símbolo de dólar e vou clicar aqui em cima em cores, está vendo? E vou colocar a cor branca. Então, vou pesquisar aqui e coloquei a cor branca. Está vendo? Bom, fora isso eu achei que esse símbolo está muito grande. Como é que eu faço para diminuir esse símbolo? Bom, pegando as extremidades aqui do símbolo eu posso arrastar para diminuir o tamanho clicando na diagonal dele ou arrastar para aumentar esse símbolo. Então, eu posso trabalhar dessas duas formas e posso também aumentá-lo ou diminuí-lo em qualquer extremidade. Está certo? Clicando no símbolo eu vou ter clicando e segurando no símbolo eu posso arrastá-lo para qualquer lugar dentro do meu design. Então, eu vou diminuir ele aqui vou colocar que é uma promoção e vou alocar ele aqui. Leandro, tem como eu girar esse elemento? Sim, você pode usar clicando no seu símbolo e aqui embaixo vai ter essa funcionalidade de girar. Então, você pode arrastar ele em 360 graus e ver ele sendo girado. Está certo? Então, eu posso alocar em qualquer lugar. Bem, olhando aqui para os elementos eu quero inserir também uma foto de alguma coisa relacionada a desconto. Vamos imaginar que você não tem aí muita ideia do que colocar. Então, eu vou procurar aqui desconto. O que representa desconto? Opa, eu gostei aqui dessa foto de uma mãozinha com percentual. Está certo? Opa, então eu inseri essa foto aqui dentro mas ela está muito grande. Então, eu vou diminuir ela aqui e mesmo assim eu não gostei da forma como ela está. Eu achei que eu queria inserir ela em uma outra formatação. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nos meus elementos eu vou lá na minha aba de molduras e vamos imaginar que eu queira colocar dentro de um celular esse símbolo. Então, eu vou pesquisar uma moldura de celular e olha só ele me mostra algumas molduras. Eu vou adicionar essa moldura aqui para que eu possa ter ela dentro do meu design inclusive posso configurar algumas cores dela aqui em cima só que eu quero que essa imagem vá para dentro da moldura. O que eu vou fazer? Eu vou clicar e arrastar essa foto para dentro da moldura. Olha só que legal. Então, ficou dentro da moldura e a moldura eu também posso arrastar, puxar diminuir o tamanho como eu quiser. Está bem? Leandro, legal. Então, já tenho aqui os elementos já aprendi a girá-los vou colocar ele aqui em 20 graus e vou arrastar ele para baixo. Está bem? Lembrando que aqui eu não estou preocupado com design a ideia é mostrar para vocês como funciona cada tipo de elemento. Bom, só que Leandro esse post apesar dele estar no tamanho do Instagram ele vai eu quero colocar em uma plataforma onde vai ter um vídeo. Então, vou adicionar aqui e quero procurar um vídeo de um hambúrguer passando eu não quero mais esse fundo de foto. O que eu vou fazer? Vou clicar desprender a imagem de fundo vou deletá-la basta você clicar e apertar delete aí no seu no seu teclado e eu quero colocar o fundo de um hambúrguer mas em vídeo não quero mais uma foto. Então, vou vir aqui na aba vídeos procurar por hambúrguer vou escolher algum dos dos vídeos disponíveis e aí sim vou colocá-los como plano de fundo. Olha só então, atrás com um videozinho esse vídeo aqui não mostra bem um hambúrguer mas ele está um videozinho passando aqui atrás então tem uma pessoa ali montando um sanduíche vou colocar não gostei do vídeo o que eu posso fazer? Posso adicionar um outro vídeo e substituir o plano de fundo e aí agora sim tem um vídeo passando de hambúrguer lá no fundo e a gente pode visualizar ele aqui tá bem? Então eu adicionei o elemento vídeo aqui no meu design também bom Leandro quero apagar tudo não quero mais trabalhar esses elementos eu posso selecionar elemento por elemento e ir deletando ele aqui tá certo gente? Bom basicamente essas são as principais funcionalidades de elementos que a gente vai utilizar esses são os principais comandos que vocês podem utilizar existem alguns atalhos que você pode querer aprender e que vão te ajudar bastante eu vou dar um exemplo aqui prestem atenção no meu design se eu quero adicionar um retângulo por exemplo eu vou apertar a letra R e automaticamente ele vai me trazer um retângulo editável aqui dentro da plataforma se eu quero uma linha por exemplo eu vou apertar L e ele vai aparecer aqui uma linha pra que a gente possa trabalhar inclusive a linha você pode vir aqui em cima e mudar a cor da linha você pode mudar o estilo da linha a espessura da linha colocar extremidades arredondadas posso colocar tracejado ou uma linha contínua posso fazer ligações entre essa linha com outros elementos e por aí vai mas isso são recursos um pouco mais avançados então existem uma série de telas de atalho que vão te ajudar a ser mais produtivo no Canva e vão te ajudar a trabalhar esse seu design uma coisa que a gente ainda não falou tem um outro vídeo aqui no canal inclusive vou deixar aqui no card aqui em cima pra que vocês possam acessar mas são um ambiente de texto onde você vai inserir textos a gente vai ter um vídeo só pra falar de estilos de texto aqui dentro do nosso curso mas só pra vocês saberem ele sai fora da aba de elementos basta você clicar aqui embaixo no canto esquerdo aqui do nosso computador e ele vai abrir a aba de textos e você vai poder inserir eles no elemento e trabalhar eles mas a gente vai ter um conteúdo pra falar só sobre isso espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você espero que tenha te ajudado nos próximos vídeos a gente vai continuar o nosso curso básico de Canva e se você gostou desse conteúdo deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no canal pra eu continuar entendendo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e que isso está ajudando vocês beleza? te vejo no próximo conteúdo um forte abraço e tchau!